olá pessoal quem fala com vocês aqui de josé aqui mais uma vez aqui em rondônia linha 25 na lida aqui enchendo com gado caçando a vaca aqui gente tá parede de novo e a gente não acha que não tá achando a vaca aqui então procurando aqui as vacadas brancas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gato de cavalo, virar a cama aqui e mostrar pra vocês a vacada branca aí caçando aqui tá difícil a gente rodou o pasto aqui tudo aqui rodamos o pasto todinho aqui não estamos encontrando a vaca pareida achou que tivesse pode ter que dar algum buraco nem alguma coisa desse tipo porque tem muito buraco aqui mas aqui no meio das vacas brancas não tá vê se não se consegue achar ela aqui no meio desse gado branco aí o cachorro tá ali só esperando a hora de dizer pega eles pegam a preguiça do cavalo que eu tô gente essa num cavalo preguiçoso é difícil né gente achar o gado aqui que o pasto é grande aí o gado some aqui já era não acha não é meio complicado mas é isso aí né tem que levar também gente que as vacas elas vêm no cavalo aí ó não brinca não tem uma doida vindo ali lá elas não brinca serviço não elas vem mesmo em cima da gente não respeita não é meu irmão lá na frente lá opa troca essa não cavalo aí o calorão que tá mandando gente rondônia aqui é quente hein vou falar um negócio pra vocês aqui é de amargar o sol sete horas da manhã o sol que já tá pelando porco então é isso aí pessoal serra o vídeo que mostra um pouco da nossa atividade aqui na rondônia curtindo férias né mas tô aqui na lida aqui é olhando aqui olhando o gado aqui salgando coxo né então é isso aí pessoal deixa o seu like aí ajuda a gente divulgar o nosso trabalho aí compartilha deixa aí se você gostou se não gostou também deixa o comentário aí pra gente tá retornando pra vocês aí tá bom então é isso aí pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo sim se deus o permitir eu creio que ele quer que permite né aí as vacadas aí ó é isso aí então galera um abraço fiquem todos com deus e aí e aí e aí